Oi galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Dara Fabrício. Essa sou eu. Hoje o vídeo vai estar muito especial porque um inscrito lá de Portugal, o Guilherme, ele está passando uma temporada aqui no Brasil. Ele é primo da minha priminha, então a gente está em família aqui, eles vieram com a família deles lá de Portugal até aqui no Brasil. E eles estão passando uma temporada aqui. Então o Gui, ele é muito fã aqui da casa, ele acompanha todas as meninas, principalmente eu, e ele me pediu um favor para vir conhecer a casa, a nossa casa aqui de gravação, a casa das sete mulheres. Então ele já está chegando e eu vou abrir aqui para ele filmar tudo para vocês, porque eu também quero registrar para ele poder assistir. Já já ele está voltando para Portugal, então vai ser um vídeo assim também que ele vai relembrar desses momentos e vou deixar registrado aqui no canal. Então se você ainda não for inscrito aqui, deixe seu like, se inscreve aí no canal e bora acompanhar o vídeo. Assim que ele chegar, eu volto falar para vocês. Oiê! Olá! Tudo bem, gente? Tudo! Pode entrar. Bem-vindo à casa das sete mulheres. Vamos se apresentar aqui. Para quem não conhece vocês, ó, a Ana Júlia é minha prima, já apareceu aqui no canal. Olá, galera! O Gui, que é o famoso português. Olá! Fala, olá, tudo bem em português. Fala, oi, tudo bem em português? Olá, tudo bem? Esse é o Murilo. Oi, tudo bem? Amiguinho nosso da família, que a Daphne está me ajudando a filmar aqui, né, amiga? Oi, galera! Então bora lá conhecer a casa, estão animados? Sim, sim. Eu estou. No mesmo adentro. Então vamos? Vamos! Ó, partiu aqui, galera. E aí, gente, gostaram? Sim, gostei. Você tá grande. Sabe o quê? Bué grande. Bué grande? Sim. O que significa? Oi. Muito grande? Como que fala em Portugal? Bué. Bué? Sim. Vou aprender muito português. Fique com o Gui, hein? Fique. Ó, aqui. A gente tem a sala bem grande, né? Então, é ótimo. Acho que agora eu vou mostrar meu quarto pra vocês antes de mostrar a parte lá de fora. Tá ali embaixo que vocês estão vendo o meu busto, né, ó. E a garrafa. Depois vocês vão querer andar de fundo. É claro, é débil. Então, velho, vamos aqui, ó. Aqui é o quarto da Vans. Quem acompanha a Vans? Eu. Vocês acompanham todo mundo aqui? Sim. Legal, hein? Então aqui vocês sabem o meu quarto. É, vocês sabem o seu. Não, né? Ali é o quarto da Karina, no cantinho. Ali é o quarto da Nicole. Ali é o quarto da Nath. E agora... Vamos entrar no meu quarto. Azul. 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 Eu tenho um peixinho. Ah, mamãe. Você tem animal de estimação lá em Portugal, ok? Morreram? Esse aqui é o meu peixinho, ó, que bonitinho. Qual que é o nome dele? É. Pergunta. Vamos dar agora. Vamos dar o nome para ele. Ah, o Dory. É Dory? É Dory. Ele é todo menino. Ele é Dory. Ele é um... Menino. Menino. É um macho. A Dory é do 3. Como você? Dora Ventura. Vai não. Vai ser o Dory. O Dory. O Dory é a Ventureira. Põe... Como? Põe Fabrício. Ô, Fabrício. É, boa. O que vocês acharam do meu quarto? Não, eu não vou ser. Bem legal. Bem legal? É. É. Só isso? É. Você não me gostou disso, Marília? Tá muito legal. Muito legal? Muito. Obrigada. Eu também não sei. E esse espelhão aqui? Uhul. Legal, né? Legal. Oi. O que vocês mais veem aqui no meu quarto? Hum... O fulgão. O fulgão está... Ó... Carinha de chão do... Top, né? E é isso. Bora conhecer o resto da casa? Aqui é o meu banheiro, ó. Esse quarto aqui tem o banheiro. Banheiro não é interessante, não, né? O que mais vocês querem conhecer aqui? Caraca, tem uma planta meditando. Hã? Tem uma planta meditando. Tem uma planta meditando? Esse burilo eu não aguento. Ai, Jesus. E aí, Gui? Muito diferente lá das casas de Portugal? Sim. É? A sua casa é... Você mora em casa, né? Não é apartamento? Sim. Não, é apartamento. Ah, é apartamento? Sim. É muito grande? Não. Não? Só a cozinha. A cozinha é grande? Sim. E você gosta de morar lá? Sim. Fala pra galera, quanto tempo você mora lá já? Eu ou os meus pais? Os dois? Tipo, você tem... Os meus pais moram há 20 anos. 20 anos. Você nasceu lá, aí voltou pro Brasil um tempo, quando era bebê, que eu te peguei no colo. Né? Aí você voltou. E agora você tá com 10 anos, né? Sim. 10 anos, a Júlia tá com 16 e o Murilo 10. Exato, né galera? Só pra perguntar, quanto que custa a passagem lá pra Portugal? Eixi. Vamos embora, se eu estou... Deixa eu ver. Ai amiga, a inocência das crianças, eu adoro, Júlia. É muito bom, muito bom. E aí, bom eu conhecer então o resto da casa? Bora. São uns 500. 500? Qual que é a moeda de lá? Eu. Euro, né? É. Tudo diferente, né? A gente que mora aqui no Brasil, a gente trabalha com real. Né? É tudo diferente. Então bora lá conhecer. Já já a gente conversa mais e eu quero ouvir você falando em português, hein Gui? Beijo. Ó, deu pra lá. Ele tá com vergonha. Vamos, gente, vem. Opa. O quarto das meninas estão fechados, né? Vamos descer ali, pra baixo. Venham. Eu te moro em Paris. Oi? Eu te morava em Paris. Paris? Paris. Já conheceu o Paris, Gui? Não. Não? Não, ainda não? Não. Ó, desce aqui pra baixo. Aqui tem um lavabo, ó. Entra aí. O que? Um lavabo. O que que é isso? Você não sabe o que é lavabo? Banheiro. É um banheiro sem chuveiro. É um lavabo. É um lavabo. Que nininho. Caraca, estiloso. Estiloso? Aqui nessa porta aqui, ó, é o quarto da nossa líder, da Irene. É um quarto. A Irene, vocês acompanham? Eu sim. Todo mundo aqui. O que que vocês mais gostam de assistir no canal? Trollagem. Trollagem. É? Você também, Gui? Sim. E os vídeos de fusca. De fusca? E dentre as meninas aqui, vocês gostam que a gente faz o quê? Zoeira? Vocês gostam de vídeo engraçado? Ou de susto? Sim. Gostei do vídeo daquela dor de parto. Ah, da dor do parto. Ah. Você riu muito? Riu muito bom. Eu não rio muito, não. Eu ri de nervoso. Senti dor. Vem aqui conhecer o meu fusca de perto. Ó. O fusca! Bicho maravilhoso. Hã? Eu não sabia que fusca era Volkswagen. O Fucas. O fusca é Volkswagen. É. O que vocês acharam? Legal. Eu trouxe ele. Tem coragem de andar? Ah, com certeza. É? É claro. Então depois vou levar vocês pra casa de fusca. Combinado? Certo. Top, hein? Você tem um carro lá em Portugal com sua família? Sim. Você gosta mais de carro ou de moto? Moto. Mas moto vocês tem lá ou não? Não. Só carro? Sim. Fala uma palavra em português engraçada. Como que é lá? Algo assim diferente. Você fala com seus amiguinhos. Você falou uma curiosidade que mulher lá em Portugal chama como? Dama. Dama? Sim. E homem? Dama. Dama? Não. Então eu sou a dama e você é o damo. É? Olá. Vamos ver quem tá aqui na casa já. Eu acho que a Vans já chegou. Pelo que a gente viu, o carro dela tá aí. Acho que enquanto a gente tava gravando lá em cima, ela chegou. Vamos lá conhecer a Vans? Sim. Aí a gente já conhece a parte da piscina. Pode ser? Pode. Só não reparem na cor da piscina porque ela tá em manutenção. E aí ela tá com uma cor diferente, tá? Mas é só porque tá fazendo a limpeza. Então bora lá pra piscina. Agora vamos aqui pro lado da piscina. Tô ouvindo a voz da Vans, hein? Vamos ver. Amiga! Minha voz fina, você tá ouvindo? Hã? Minha voz fina? Minha voz fina? Sua voz fina? Amigo, olha. Gente. Uns inscritos nossos. Tava faltando umas crianças nessa casa. Tava, né? E aí? Ana Júlia, o Murilo. Vocês acompanham a gente? E o Gui. Sim. De quem que vocês gostam mais? Da Dara, né? Trouxe vocês, né? Da Dara. Daí se algum de vocês falam que sou eu. Amiga, esse aqui é o Guilherme, lá de Portugal, acredita? Olha que lindo que o Gui tem. Tem mesmo. Ó, vou dar um foco no olho do Gui. O Gui, fala aí pra gente ouvir esse sotaque, Gui. É? Ah, tá com vergonha esse sotaque. Sotaque? Ele tem lá. A mãe dele falou que ele conversa com os amigos dele lá. A mãe dele é brasileira? É. É. É irmã da minha tia. Ah, mas ele... É irmão da minha tia. 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 Mas ele tem sotaque lá, né Gui? É que aqui sem vergonha. Fala na banca, finge que saia de fora. É? Não tem certeza o quê? Ju, fala uma frase aí que você tiver ouvido falando. É... Deixa eu pegar o saco. Você manja, Ju? Hã? Você sabe falar? Não. O Murilo manja. O Murilo, fala aqui em português com a gente. Ah, o quê? Fala que hoje tá muito calor. Hoje tá de muito calor. Ah, que bonitinho! Fala, Gui, agora em português real. O quê? Hoje tá muito calor. É... Está muito calor. Está? Sim. Hoje é como? É hoje, hoje. Eu sei falar um pouquinho demais. Como, amiga? Não, eu sei assim doando. Como? É porque o cara que fazia a minha thumb é português. Ah, é? É. Ele me manda áudio. Tem dia que eu ponho no rápido, daí eu tenho que pôr no devagar. É, porque fala muito rápido, muito acelerado, né? Então é isso, bora conhecer a piscina aqui, ó. Falei pra vocês não reparem na cor. É a piscina do Hulk, gente. Vocês viram o Cybergine. Essa piscina é desse jeito. É legal. Vem que vem. Bem legal. É diferente, né? Bem louco. Então, a gente me pula o canto aqui. Eu desafio alguém a pular nessa piscina aqui hoje. Ah, vou. Eu pulo. Eu pulo também. Se tiver azul. O quê? Se tiver azul. Se tiver azul. Se tiver azul. Qual a sua cor favorita? Azul. Não. Ah, não sei. Não sabe? Ponto. Quase. Se tiver azul, eu entro. O piscineiro vai vir essa semana. Choveu muito. É, deve estar frio. É. Ó. Você não acredita. Esse shortinho não sai verde. Sai mesmo. Vai atingir o shortinho. Sai verde. Tem uma coisa que o grifo vai entrar na... Que hora você entrou na piscina? Na hora do grifo. Lá na sua casa? Uhum. Nossa. Eu falei o quê? É um peixinho, então. Você vai entrar na piscina de manhã? Você é doido? Olha, quem que vocês querem conhecer agora? Olha quem tá ali. Olha quem tá ali. Olha quem tá ali. Olha lá, Ju. Pode tirar de lá. Pode. Vamos pegar o anjão pra vocês conhecerem. Você quer sair? Você quer sair? As meninas ainda não chegaram. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Desesperado. Oi, Jão. Fica com as crianças. Vai ficar. Oi, meu Deus. Ele não sabe o que ele faz primeiro. Ai, que lindo. Eu não sei onde eu vou primeiro. Vem aqui, ó. Ó. Vai lá. Vai, Jão. Vai aqui, ó. Vai, Jão. Meu. É o Gui. Ele é bonitinho, né, Jão? Ai, gente. Essa coisa mais linda. Ele tá muito grande. Tá muito grande? Alô. É, ele tá muito grande. Ei, Jão. Gostaram, então? Ai, eu mostrei. Mostrei tudo, basicamente. Não veio na água. Não, não, não. Fica com cima, Fica com cima. E a Angélica tá aqui dentro. Vem pra cá. Tá limpinho. Não, manjão. Não, manjão. É, molhou. Vamos esperar as meninas chegarem aqui. Já já, eu volto a filmar pra vocês. Duas horas depois. eu acabei de receber a massagem do murilo é boa né na minha testa eu tô apaixonada faz um tiktok também que minha mãe tá sempre vendo tiktok vou fazer o tiktok então eu sou mãe do tiktok massagem na mão como que eu dou a sombra? massagem, né? irene do céu massagista aqui irene ele faz massagem, ele gosta de fazer faz massagem da irene, bonita vai, massagem em mim? olha isso a irene acabou de chegar, gente o português é aquele lá, ó vem aqui conhecer a irene vai falar português? sei, vai falar português de portugal nicole vem aqui vem conhecer o português de portugal vem ver nosso amigo, agora põe sim agora põe português de português de portugal eu abro os b portugal e português fazia o bicho que tava falando vem aqui caixa de nicole como que é seu nome? nicole não, Guilherme não, Guilherme não, Guilherme dá oi pra ela olha oi olha só olha o crush de portugal ahhh nicole, achei que tinha sucesso olha o olho dele, nicole a cor do olho dele, cê viu? ele fala igual não fala uma palavra aí de portugal pra me comparar se é verdade ou não fala oi buchi buchi que que ele disse? eu acho que ele é do portugal bue? o que 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 fala agora? e que que você falou Gui? é bué bué? que que é bué? você falou tá bué? é bué muito é muito ahhh que cê falou lá dentro da sala sim bué é grande ai mas ele fala português ela parece que é bué ele fala até portugal achei que ele ia chegar falando fala marcas Fala com elas! É Godo passando por Belém! A gente tá esperando o Manoel aqui! É! A gente tá esperando o português! Quem é o Manoel? O português chamou o Manoel! Fala português com elas! É muito estranho isso! Português com o Paraguai? Ele vai fazer massagem nisso! Ele faz massagem! Ai, bonitinho! Ele faz! Senta aí no banquinho! Gente, você é alemão também? Não! Se você quiser ficar no meu quarto e mora aqui Pode ficar! Fala pra sua mãe! Fica a vontade! Quem que é sua mãe? Aquela de ex? Não! Acha que ela é irmã! A Daphne é irmã! É irmã? É a massagem mesmo! Ai, pode entrar no país mesmo! Eu quero roubar esse menino pra mim! Português! Português! Ai, que delícia! Bom, né? E o seu nome? Como que é? Bully! Porte de Porte! Ohhhh! Ele falou o nome inteiro? Porte de Porte! E o seu, Guilherme? Guilherme é o seu aqui no chão! Guilherme é o seu? Aqui no chão! Ah, o seu! Ah não! Não é do Porto não! É do Porto não! É do Porto não! É do Porto não! É do seu! Era o nome do vô! Tá estranho isso! Tá estranho! Eu acho que a Dara tá nos irmãos! Não, eu acho que a Dara... A Dara me perguntou que é primo dela! Não tô! Não tô! Eu acho que quando minha mãe fica aqui Eu vou falar pra Dara mandar uma foto do meu bem! Do que? Não! Sabe por que eu sei que ele é de Portugal? Porque ele tá de bolsinha! Eu não cortei o cidadão! É! Eu quero dar pra você! Meu irmão da Nath, tudo usa! A bolsinha é de lado? A família da Nath usa tudo! Que que tem? Ó o estilo do menino! Estilo ó! Estilo ó! De Nike né meu bem! De Nike! E ela só perdeu! Eu ofereci pra ela uma massagem na água ainda! A água! Olha a treta! Olha a treta! Era só colocar o pé lá! Mas não! Gente! 3 anos ele tá abrindo um centro de estética de massagem! Gostou? Eu pedrasquei! Bom né? Bom! Primeiro convidado! Chega fazendo massagem nas mulheres! Bom galera! É isso então o vídeo de hoje! Curtiu Gui? Sim! Gostou muito de conhecer aqui? Sim! A nossa casa? Sete Mulheres? Sim! Seja bem vindo mais vezes! Obrigada! Amanhã ele já volta para Portugal! Então quis fazer esse vídeo! Happy Decks! Que bom que as crianças gostaram! Legal né? Conhecer outra cultura! Aqui mais vezes! Não é feio! Quando a gente paga uns ovos! Quando a gente paga uns ovos! Como que fala beijos lá em Portugal? Tu acha! Beijos! Bitoca? Aí! Bitoca pra você então! Uma Bitoca! Gui! Vambora! Vou levar vocês de Fusca! Vamos! Obrigado por deixarem-me ir à casa das sete mulheres! E agradeço a todas as meninas e quero vê-las lá em Portugal!